Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft. E vamos continuar jogando aqui em Ranked com o nosso Wario de dragões, ou com dragões, com mecânica de dragões. E vamos ver se foi sorte, ou se ele tá bom mesmo. Ganhou de Freeze Maze, que é um matchup ruim pra caramba. Tá certo que um Ice Block a menos pro oponente ajuda muito, porque ele tinha 2, né? Mas a outra coisa é a forma de como você jogar, né? Ó, Maze. Mais um motivo pra ter... Tá tendo muito Maze, por isso que eu tô com uma mística de que é usando o baralho. Eu mesmo tava jogando, vira e mexe, pegava o tempo Maze e ganhava tipo 5 seguidas. É tipo isso. Tum, tum, tum. Tá. Vamos ver se a gente compra... Bom, não veio... A mística, mas temos Fire Winets. Já atrasamos o tempo Maze. Já atrasamos o tempo Maze. Já atrasamos o tempo Maze. Horrores. Aí. Melhor jogada foi... É... Eu posso colocar esse aqui agora. Eu posso fazer depois escudada... É... Levantar escudo e escudada. Seria botar alguma coisa com 4 de... Botar o... O carinha, né? Chato. O carinha... Isso aqui... Sem dragão... É... Dois. Muito obrigado, hein. Dois desses, sem dragão. Na medida certa. Eu prefiro baixar ela mais quando tem vários bichos pra gente já fazer algumas trocas e tal, mas... Visto que eu... Estamos aqui na parte fraca da situação... Que não seja um... Caião de chamas, isso. Pra matar direto. Frostbolt tá bom, que ainda me dá 2 de armadura. Caião de chamas só me dá 1. É, tá aí brigando por 1 de armadura. Ah, melhor aí. Tá gastando as manas todas, né? Porque se for... De uma vez só é ruim. Um dia eu vou ser que nem você. Um dia eu vou ser que nem você. Custo zero. É... Foi pior do que... Do que... Tudo. Vocês continuam... Imprestáveis, né? Eu pensei até em levantar escudo, mas... Deixa eu ver lá. Agora eu não tenho mais remoção. Pro carinha. Vou botar isso aqui. Aí. Lá, vamos tomar dano. Lá, vamos tomar dano. Lá, vamos tomar dano. Tudo bem. Alexis... Não mata. Ah, posso executar ele. Vale a pena executar isso? Antônio é daqui a pouco. Não, daqui a... Uns três turnos. Se ele tiver. E agora eu tenho... É uma executada meio capenda, mas é menos muito dano na nossa cara. Então... E se ele tiver outro bicho... Com três de vida, a gente mata assim. Já temos alguma coisa pra trocar. Porque eu botasse essa aqui, ele podia vir, dar um canhão de chamas, dar um não sei o quê. E... Né? E aí o bicho continuava batendo. Tá. Precisamos... Isso é uma cópia de criatura, né? Não tinha motivo de eu baixar isso agora pra trocar. Vai que a gente comprou. Tentei comprar a mística, né? É... Isso é ruim. Vamos dar isso aqui pra ele. Estou vendo a fé. Estou vendo a fé. Eu tenho o poder de matar a mística. Ai... Por que você me matou esse? Porque aí já voltava outro, agora... Aí fica só com um bicho na mística. Ele usa Flamestream. Mi... O famoso Mi... Agora que você vem, né, meu amigo? Mas agora é a hora do... Nefari. Se duplicar aqui pode dar uma treta maligna, cara. Treta maligna. Vai rolar bola de fogo aqui. Bola de fogo aí. Então eu sei pra pegar os dois hits logo aí. Ou um hit pelo menos. Pegar os dois logo, porque... De graça a pouco é bobagem, né? Não tenho tempo para brincadeiras. Não tenho tempo para brincadeiras. Não tenho tempo para brincadeiras. Aqui tá minha thousands rolando... Tá. A Silvanza ai... Geralmente ele não tem resposta pra isso, só se ele rola algum polimorf só de zoeira, aí me ferrava, tipo, uma vida, acho que era cópia de criatura, não é cópia de criatura, amigo. É, ok, ok, tá. A gente mata isso aqui primeiro, bota uma rota lodo, levanta o escudo e vambora. Qualquer um dos dois que morrer tá bom pra mim duplicar. Na verdade é essa. Silvanas dá trabalho duas vezes e a rota lodo me defende duas vezes. Três vezes, né, cada um desses, pô, não precisa nem comentar, né, qualquer um dos dois que morrer, primeiro tá bem morto. O tempo está esgotando para mim. Aí agora, olha só. Se ele trocar aqui... É, ele tá ferrado de qualquer jeito. Muito ferrado. Não deixe sobreviventes. Eu ia matar isso aqui, mas eu falei, me dá uma vez ver que eu peguei o melhor. Uhul! Uhul! Armadura na medida certa. Armadura na medida certa. Armadura na medida certa. Ah, eu vou pegar, olha só... Compre uma carta... Esse aqui é o que? É Cauta um Spell, né? Deve ser... Um Ice Block perdido. Eu já tomei um Flamestrike. Não roda um, dois Flamestrikes nesse baralho. De repente Flamestrike. Não. Tá, já não rola mais Flamestrike. Ok. 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 É um Ice Block. É um Ice Block com o Cauta um Spell. Não tem mais de onde fugir. Já que duplicar não é, que a gente matei os negócios primeiro, lógico. Eu queria ver a Mystica, né? Eu tava me enrolando esse jogo aqui, em vez de ir mais defensivo que agressivo, pra ver se vir a Mystica não quer vir. Então tá bom. Então tá bom. Tô 28 de vida, meu amigo. Tu tem duas cartas e um de segredo. Eu tenho quatro cartas e um de segredo. Ainda vai rolar as tretas aqui. E aí do nada surge um Malgane Selvagem. Ok. Deixa eu primeiro dar uma escudada antes que eu faça a M, né? Ah, o Cauta é Spell, assim a gente já descarta. Tá, de qualquer forma. Troca aqui. Aí eu vou preferir botar... Mas Serra. Em vez de o Alex. Mais que fosse puxar. É, geralmente a Serra tem esse efeito nas pessoas. Quando tá sem controlar a situação. Beleza. Vamos pra próxima. O jogo ali dá pra ser feito mais agressivo, mas... Prefiri ficar ali de boinha já. Quando eu sinto desconfortável no jogo, eu fico de boinha. Fico de boinha. O problema é que às vezes eu fico tão de boinha que às vezes eu dou um BM Supremo, né? Aqueles... Ah, eu tô trocando aqui. Ok. Então a gente não quer a Kel. Usando. Mas isso aqui tá... Double escudada é demais, né? Tirar uma escudada. Plantei a briga na mão. O quê? Né? Isso aqui não era pra mim agora, mas tudo bem. Handlock? Hum... Eu crente que era... Armadura. Na medida certa. Um... Demônio ou alguma coisa do tipo. Então temos que dar dano. Pra ele comprar um pouco menos de carta. Tá. Feliz eu não fiquei não, né? Feliz eu não fiquei não, né? Uh... Sem executar. Sem Bid 8. Só nas... O quê? Você sai nisso? Vish! Vish! Tá acionado isso aqui, ó. Eu tenho o poder de atacar. Cheguei a pensar em trocar com ela ali na coruja. Vai. Shadowflame? Shadowflame eu não... Nada sobreviveria de qualquer jeito. Hellfire, esse aqui morrendo. Ela sobrevivendo às vezes é melhor. Mais armadura. Porque eu preciso ganhar tempo aqui até eu comprar as tretas. Não. Ele tá com 10 carras na mãe. Vai ter que baixar alguma coisa. Vai ter que baixar alguma coisa. E aí? Estou quase sem tempo! Geralmente quando a pessoa fica assim, acaba depois... Fez! Fez! Não é? Escutos prontos! Posso dar uma cabeçada aqui, vou tomar 8, troco aqui, vou dar uma escudada aqui, ou bota, ou dou uma briga. Já que já tem... 5 criaturas na mesa. Hummm... Não, acho que eu vou fazer isso mesmo. Ok. 9 cartas, eu tenho 5 cartas. Aqui o Nephiren, se ele tiver... tem a chance de vir um pacto. E ele fazer o... Jerox. Boom ou não boom? Eu posso fazer isso aqui, isso aqui é... não, acho que eu vou de boom. Vou deixar ele bater primeiro. Tô com 19. É, ele vai bater ali pra... pra eu ganhar só 2 de armadura. Não. É, 2 de armadura. Você queria bater com mulher. Ok. Dragão. Mid 8. E agora é a hora do... da briga, né? Vamos ver uma bomba. Isso acho que doeu. Eu acho que doeu. Não tinha gigantes, coisa que tinha, mas eu tô procurando... Eu não usei nenhum executar até agora, eu só usei uma escudada. Tô em busca deles. E o Bid 8 também não veio ainda. Tá. Escudos prontos! OK. Vamos ver o que que vem. Alex, traga. É... É... Executar... E a outra escudada não tão afim de vir. Qualquer um dos dois resolve esse gigante. Com facilidade. Tá. Executar. Executar. É... Eu vou preferir... Não tomar 8, né? Ok. Quantos caras tem 10? Eu tô com 15. Só que tem 8 na mão e tem 3. Dele já foi 3 de ganho. Só falta mais um. Comprir o Grumash. Robô de cura. Tá. Eu sonho. Eu morro no estremece. Certo. Opa. Now we are talking. 15. Tap aí. Se bem que ainda tem Sarah, né? Não tô falando. 15. Ah, matou Sarah. Matou Sarah. Matou Sarah. 18. 18. Dá vontade de fazer. E aí ele fica com 3 de vida, mas aí eu não tenho como terminar de dar o dano. Então... Então... Bruxo. Opa. Ok, Argus. se eu choro.. Certo... aqui. Sai daqui de onde dano isso aqui mais né. pra ser letal deixa eu olhar se não tem outras formas se for um aqui aí mando coisa e vou face com ele, acho que vale a pena um por um por um falta aquele um negocinho não é suficiente não sabe nem se eu ir tem 12 ali, falta um de dano mas aí o pessoal já viu o Grumash Grumash faz né aquele efeito beleza nossa ficou longo esse vídeo mostrando novamente pra vocês outro vídeo eu já comentei bastante sobre o baralho então só tô mostrando aqui se você quiser saber por que de cada carta assista o vídeo anterior bom galera se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal clica aqui embaixo se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de HALFTON Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo deixar seu comentário compartilhar esse vídeo no seu facebook e dar o like na nossa fanpage no facebook o link tá aqui embaixo na descrição você clica pra receber mais vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e também na descrição estão as playlists de HALFTON todas as coleções de vídeos de HALFTON estão aqui na descrição são mais de 250 vídeos de HALFTON porque tem os vídeos dessa série tem os vídeos do Guia do HALFTON que são uns 48 e tem os vídeos que não são numerados então somando tudo é uns 250 vídeo pra caramba então é isso galera falou e até os próximos vídeos até os próximos vídeos aqui no Theon Games e fui!